É isso aí, agora vamos mudar o rumo da prosa, vamos pra Campo Grande, pra Capital do Estado. Vou falar hoje com o meu xará, de Fernando pra Fernando. Vou falar com o Fernando Carvalho, tá lá na redação da CBN, trabalhando bastante, ralando nesse feriadão na Capital do Estado. Boa tarde, meu xará. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente desse feriado aqui na Capital está bastante irritado. A inédita cidade da Páscoa, que tradicionalmente era a cidade do Natal. A gente foi transformada nesse feriado, terá shows durante esses três dias. Hoje, às sete e meia da noite, terá show do cantor Somato Grossense Carlos Colma. E domingo, que é o último dia da cidade da Páscoa, e terá a presença do cantor gospel Fernandinho. Também o show às sete e meia da noite. A Feira Central, aqui da Capital, terá o Festival do Peixe. E também vai ter uma oficina de confecção de ovos de Páscoa, para as crianças, para as crianças se divertirem, empreenderem, como faz ovo de Páscoa, no shopping Pato Central, aqui na região central da cidade de Morena. Maravilha, que maravilha. Ô, Xará, é o seguinte, eu estou vendo você meio sozinho na redação aí. Você está sozinho aí? O pessoal está tudo descansando? Não, o pessoal está trabalhando aqui do meu lado. O pessoal está trabalhando aqui do meu lado. Ah, que legal, que legal. Então, tá bom, dá um abraço em todo mundo que está aí, nesse plantão, trabalhando bastante nessa sexta, sábado e domingo, porque, Xará, a notícia não para, né? A qualquer momento, o ouvinte da Rádio CBN, 93.7 de Campo Grande, tem a informação com a marca da credibilidade da Rádio CBN e do Grupo RCN. Bom restinho de trabalho e bom fim de semana para você também. Bom resto de feriado e bom fim de semana para você. Muito obrigado, Fernando. Feliz Páscoa para todo mundo aí que fez a luz.